Olá malta, como é que vai isso? Sejam bem-vindos ao terceiro dia aqui no Dubai. E bem, isto aqui está aqui com muito eco porque eu estou aqui no ginásio, estamos aqui no andar 25 e está aqui uma vista mesmo fantástica. Só para vocês terem aqui mais ou menos um ano só. Se isto aqui sair o sol, temos aqui uma grande vista da cidade. Vai até lá ao fundo, há casas até o horizonte, mas está aqui bastante nublado, é incrível mesmo. Por ali também está. Lá mesmo lá ao fundo, está o Barış de Califa, mas não dá para ver, porque está mesmo muito nublado. Mas já, hoje vamos estar a visitar um jardim, mas vocês depois já vão ver. Olha, estamos agora aqui no topo do prédio da Mónica, estamos no andar 27 e vejam só aqui a vista. Ali um deserto autêntico, vejam só. Meu, incrível, é lá para baixo. Meu, isto está a arrepios. Andar 28 foi o maior que eu já tive e o maior edifício que nós vamos estar brevemente tem 150. É a parte feita da cidade? Como é que escolhemos? Sim, Fábio, e os copos todos da outra cidade também. E vai pelo certo foro. É só, mas não vai ter a cabeça ver mais, meu. A gente tem que ter este tipo de estrutura para aguentar a quantidade de arrepios. Caraca, já está só. É até o horizonte, meu. Bem, então vamos chegar aqui ao jardim do Dubai. Pronto, é aqui um jardinzinho de flores que a gente está a ver. Isto hoje vai ser um bocado diferente. Não vamos estar a ver arranha-céus, nem carrões. Apesar de já ter visto alguns complices. E agora estamos aqui na parte da cidade que é um bocadinho mais... Mais pobre, entre aspas, não tem assim os arranha-céus, é assim um bocadinho mais pequeno. Apesar de continuar a ser gigante, mas... Já, vocês podem ver aqui um pouco. Espero que vocês estejam a ouvir bem porque está um bom evento mesmo. Bem, estamos aqui mesmo no portão. Temos aqui grandes jardins, grandes árvores. Isto parece tipo um lozis aqui no meio do deserto. Isto é aqui verde. A gente normalmente só vê a areia. Mas a gente agora vai comprar aqui o bilhete e depois vamos entrar. Cheira bem, bem, meu. É flores frutadeiras. Cheira bem, bem, meu. Mas a gente precisa contar aberto durante o verão. Gira, quando a gira sois... Cheira mesmo bem a flores, meu. Que cena. Grandas fotos. Toda a gente a tirar aqui grandas fotos nos corações, feita com as flores. Granda foto. Isto aqui não parece um tipo de flores verdadeiras, meu. Está aqui um cheiro a flores. Se fosse alérgico já estava a morrer. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Basicamente como isto funciona, eles estão tipo vasos empolhados uns acima dos outros. E é por isso que faz esta escultura. Eles só têm que agachar ali em umas formazinhas. É tipo um lequezinho. Brutal mesmo. Vejam só aqui. É um bocado estranho gastar assim entusiasmado com flores, mas... Bem, esta aqui é uma cena mesmo única. E só a água que eles devem gastar para fazer isto é porque eles só mantém isto aqui aberto durante o inverno. E durante o verão está fechado por causa do calor que aqui atinge 50 graus no verão. Quando está mesmo aqueles dias insuportáveis. A minha irmã diz que nesses dias não consegue sair de casa. Para manter estas flores todas vivas deve dar muito trabalho mesmo. Como é disso, acho que havia tipo aqui umas pixel artes muito tamanhosas, mas... Vejam só o que é que eu vou vos mostrar agora. Para começar temos aqui um grande castelo. É melhor que o meu lá no jogo. Vamos para aqui porque está aqui um grande avião, meu. Vejam só. Acho que o avião tem mais de um milhão de flores. E é tipo em escala real. O avião em escala real. Só no Dubai é que construímos um jardim no meio do nada. Com milhões de flores e um tipo de avião gigante à escala real. Com tipo flores por todo o lado. Tudo o que é sido tem flores. Aqui está o certificado de Guinness. Aqui com o certificado do maior arranjamento de flores. Ou a maior estrutura feita com flores. Pá, é merecido meu. Tá bom, não é mesmo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos sair aqui do jardim das flores, gigante, completamente gigante, sem dúvida que merece aqui o Guinness Record e agora temos aqui um jardim mesmo ao lado com burboletas e acho que já vai haver mesmo bastante, portanto a gente vai ver isso e vamos lá ver se consigo uma burboleta acima de mim, princesa da Disney. Bora lá. Uma burboleta gigante, portanto eu presumo que seja aqui a entrada, certo? Dubai Butterfly Garden, jardim das burboletas. Oh yeah. Olha só meu, só com burboletas. Boeta com burboletas, Grand Inception. Eu quero ser uma princesa da Disney, nas casas vão passar a mim. Bora lá. Caraca, estão a voar meu. Wow. As burboletas comem bananas, quem diria. Estamos agora aqui dentro da cupulazinha. E vejam só quantas burboletas. Estão mesmo aqui a conviver, aqui no convívio. Lembras do Pokémon? Sim. O meu bom baby. É o Metapod do Pokémon. Acho que é Metapod, não é? Que se chama-se? E depois fica Butterfly, não é? Acho que é. Vocês podem ver ali no desenho, até é parecido. Estão todas a comer banana, elas gostam. Estão todas a comer banana. Continuando aqui a parte dos casulos, vocês estão a ver que esta burboleta acabou de nascer. Brutal, mano. Temos aqui uma Butterfree. Vejam só esta aqui. Ela está a olhar para a sua cama antiga e agora está tipo de ave ao bazar. Bem, acabamos de chegar aqui a outra secção das burboletas. É este aqui. Aqui parece um ambiente mais quente. É tipo aqui um habitat de frango. Vem aqui. Mónica. Filma aí. Uau. Disney é precioso. Bem, aqui está o casulo da burboleta que a gente acabou a ter na mão. Ela chama-se Morpho Pallades. Isto é assim, Luís. Não é só bom apanhar móveis lá no Minecraft para pôr lá no azul, não é? Então não é que bom. Bem, pessoal. Como vocês viram, apanhei aqui esta burboleta. Vocês não viram a mão de fioca que apanhei. Ela estava ali no chão. E agora, hoje a tive. Era apanhar aqui a haste amarela. Ô、 aí bateu-me a cabeça agora. Vou tentar apanhar aqui a haste amarela. Será que eu consigo? Ai, já está. Aqui está. Acho que é que am upanhei outra. Aqui está. Espera. Vai para o outro homem. Vamos lá ver se tu dá. Nããããão! Luis, quantas é que tu tens aí? Não tem. Olha aí, uma princesa, não. Já estivemos a ver aqui uns boletos ainda há mais, sendo o vídeo que está a ser mais divertido do que ver flores. Está aqui uns boletos grandes mesmo. Eu vou tentar apanhá-las, mas isto aqui é para treinadores nível 3 ainda são só nível 1. Graças! Olha só! Olha só! Caraca! Tira uma foto! Bem, eu e a Mónica acabamos de dividir para o nível 3 de treinadores. Já alcançamos aqui um Pokémon cada um. Ela também tem aqui um. Aqui uma bruta bem bonita. Quer dizer, são iguais. Mas já... A gente é que vai prosseguir... Ok, é dizer que íamos prosseguir em nosso jornal, porque a Mónica já alfugiu. Mas tu persegues, não é? Vá, vai andando-se. Aqui ficam das casulas também. Das essas borboletas maiores, vejam só. Elas estão todas tipo a nascer. O que é que é aquilo vermelho? Ah, é um Pioneste. Ah, é aqui para eles estar vendo. Pioneste ou Pioneste? Vocês aqui conseguem ver umas borboletas que parecem folhas, mas não, mesmo aqui, grande camuflagem. Há pessoas que têm macacos no nariz e já têm borboletas no nariz e essa é não verdade. E borboletas lindas mesmo. Ah, está com as águilas? Não, está fechada. Não, vejam só que isto é bem, filho, por acaso. Bem, ponho aqui mais uma. Vocês sabem como é que é, mas estes Pokémon é assim. Vamos tentar assustar a minha irmã, peraí. Uau! Uau! Olha aí! Olha, consegui aqui mais uma. Vamos pôr aqui as amigas juntas, Mónica. Estamos aqui na National Geographic, está aqui a Borbeta Lambert Mudette. Isto aqui, isto aqui demonstra o efeito entre o Pokémon e o seu criador. Agora se nós conseguíssemos ver aqui um pouco das asas abertas a cara. Um verdadeiro mestre do Pokémon espera que a Borbeta acaba de comer e depois sim vai apanhá-la. Ela agora está mais enfraquecida porque está com a barriga cheia. Acho que ela não gosta muito bem. Ela está a comer, vamos deixá-la comer primeiro. Fail! E bem, já vimos aqui as borboletas todas. Foi aqui uma experiência bem porreira. Por acaso foi mesmo muito porreira. Nem sei se é em Portugal lá dá estas coisas. Tenho aqui o meu último Pokémon. Está no nível máximo. Bem, estamos agora aqui no prédio da minha irmã. Isto aqui é a garagem. Vejam só aqui este Challenger, este Dodge, meu. Há bastantes destes carros por aqui. Há muitos Dodge e também se vê muitos Camaros. E também bastantes Mustangs. Vejam só. Ferraris, ainda só vi um. E foi isso. Vi também alguns Porsche. Vê-se muitos, muitos Jeeps. Muitos mesmo. Será que é outro Mustang? Está aqui outro Mustang, já. Portanto é mesmo muito comum ver isto daqui. Bem pessoal, o vlog vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez não estava à espera de ver isto aqui no Dubai. Eu vou visitar por betas a um jardim cheio de flores. Mas Dubai é assim, ele surpreende-lhes por todos os aspectos. É uma cidade completamente incrível. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora vou deixar-vos aqui, comentar-me na pressa aqui das luzes aqui no Dubai que é algo incrível. Eu tento fazer uma time no pôr do sol, mas infelizmente aqui à volta é impossível. porque os prédios tapam o sol e é mesmo impossível. Mas bem, espero que tenham gostado. Diz-nos a próxima. Tchau!